Como gerar o jogo do Minecraft? Não, 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 Minecraft. Vou pegar o portal do Ender. O olho de Ender. Eu vou matar esse dragão. Vou matar esse dragão no Minecraft. E aí, eu tô colocando... Agora eu vou matar esse dragão. Chegamos do Ender. Eu vou quebrar... Eu vou mostrar pra vocês. Pronto, pessoal. Agora eu vou matar esse dragão. Vem aqui, dragão. Dragão. Vem aqui, dragão. Eu vou... Eu vou matar o dragão. Mata. Toma, dragão. Toma, dragão. Toma, dragão. Cadê o dragão? Toma, dragão. Toma, dragão. Toma, toma. Toma. Toma isso. Toma isso. Toma, dragão. E... Chegou o teu pai. Vai vicar contigo. Termina de matar o dragão. Cadê? Vem aqui. Vata. Eu vou matar esse dragão. Vou matar. Dragon Ender. Dragon Ender? Quem é esse dragão Ender? É o Ender, man. Vem cá. Vem cá. Vou te mostrar. Ah, é. Toma, dragão. Sai fora ainda, man. Sai fora. Sai fora. Toma, 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 toma. Toma isso, dragão. Droga. Ai, que burro. Deixa eu tirar o meu pai. Eu vou matar. Eu vou matar. Mata. Eu vou matar esse dragão. Eu vou matar. E aqui, dragão. Eu quero ver como treinar o seu dragão. Dead Dream World. Matar. Matamos. Eu acho que eu usarei. E o que é aquele? Não é que eu usei, né? Então foi isso, espero que você tenha gostado, deixe seu like, inscreva-se no canal e tchau!